GOOOOOOOL! Diria o narrador inglês, oh my god, that's a hat-trick, 3 gols! Não é recuo não, é o terceiro gol dele no jogo. Uma atuação sensacional, e pode vir mais por aí. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Olha o treinador feliz da vida com esse gol. A vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe.